Eu fiz um vídeo outro dia, preparando semente de tomate cereja para fazer o plantio. Então, eu não costumo usar semente, mas não estava encontrando muda. Então, eu fiz todo o processo. Então, semente, às vezes eu comento, fica assim, etapas adicionais que muitas vezes acabam não dando certo. Então, você pega muda, se adianta bastante. Então, quando eu fiz aquela semente, ela até brotou, mas teve muita falha. Então, são alguns problemas que acontecem. E uma das falhas que ocorreu, foi assim, a compactação da terra. Então, para a semente, a terra ficou muito compactada. Então, eu tive que refazer. Então, passou um período maior e agora deu certo. E eu vou mostrar como é que ela está. Agora, eu fiz, aproveitei a mesma embalagem de copinhos de jornal que eu faço, que é o que eu fazia antigamente, quando eu morava no interior, que a gente fazia comercialmente. Então, está assim, né? Você joga assim um fofinho de semente, nasce isso aqui tudo de tomate. Então, essas deram certo, né? Então, aqui, dá até dó, porque desse monte aqui, você tem que tirar tudo e deixar só um pezinho. Você aproveita só um pezinho. O duro é que você não sabe a quantidade de sementes que vai germinar. Então, você acaba colocando uma quantidade grande. Para se germinar, fica esse excesso, tem que raliar, né? Então, é o que eu estou fazendo agora. E quando a gente vai raliar também, tem um detalhe. Não pode deixar para raliar quando, digamos, os pezinhos estão um pouquinho maiores, porque o sistema radicular de um pé estraga o outro na hora que você puxa, né? Então, mais ou menos nesse tamanho que está aqui, 3 centímetros, 4 centímetros, exageradamente, você tem que raliar ele, né? Porque ainda os pezinhos estão bem sensíveis, as raízes estão sensíveis. E como tem o tufinho, as raízes acabam entrelaçando, né? Então, quando é novinho, fica mais fácil raliar, não prejudica. Então, tem que deixar dessa forma. Então, está aqui, né? Esse tufinho, tem que ir tirando com cuidado. Assim, ó. Vai tirando os menores, né? E vai deixando, digamos, o pezinho maior e o que esteja mais no centro, né? Ó. Então, quando está novinho, a raiz do sistema radicular dele está fininho. Então, é fácil raliar. Deixa a terra bem molhada e raleia, né? Se fizer com terra seca, com terra aqui que eu digo da do copinho, ele não dá muito certo. Então, tem que ir com bastante cuidado e ir raliando aqui, ó. É um serviço assim minucioso, que demanda um pouquinho de cuidado, né? Esse tem que ser com cuidado, não adianta ter pressa. Pronto. Aí, sobrou um. Dá uma firmada na terra aqui. Só vou aproveitar essa mudinha que ficou aqui, ó. Pronto. Pronto. Está aqui, né? Tem um pezinho aqui. Os outros. Cada copinho só fica um pezinho. Então, a gente acaba descartando uma grande quantidade de sementinha quando nasce bem, né? Que muitas vezes não nasce bem. Mas aqui, ó. Está prontinho. É só desenvolver mais. Aí, eu tenho que preparar um local definitivo, né? Então, aqui tem essa quantidade de muda. Nem sei se eu vou usar tudo isso aqui. Porque ele rende muito, né? Que eu sempre digo que é para consumo. Mas vamos ver. Porque, de repente, acontece alguma coisa, eu perco alguma muda também, né? Mas aqui já está pronto. Então, como eu estava falando, tem um vídeo anterior, quando eu preparei a sementeira, né? Preparei o solo e tal. E a primeira vez, ele ficou, o solo ficou compactado demais. Faltou material orgânico. Então, é assim, uma dica, né? Para quem vai fazer uma coisa maior, ou nem sei se tem pequenas quantidades para comprar, Mas tem um substrato que é próprio usar para fazer semente. Se usa, assim, bandeja de muda, se coloca. Mas quando você faz, assim, artesanalmente, algumas mudas para consumo, você não usa uma quantidade grande, né? Então, aqui, por exemplo, é o detalhe que eu improvisei, né? Estou usando, assim, ó. Já me mostrei como é que se faz, né? É copinho com jornal. Porque é o suficiente para manter a terra muda, até o plantio definitivo. Então, fica, assim, uma embalagem descartável. Você pode colocar assim mesmo, que a terra vai decompor ela. Então, fica uma coisa boa, né? E essa questão da compactação do solo, o que tem que ser feito, assim, de uma maneira barata, usando o coelho que você tem, né? Eu, por exemplo, usei aqui folha. Folha de árvore, né? Seca. Dá uma triturada a mais. Mistura com terra, digamos, numa proporção, assim, de... Pelo menos 50%, antes tinha feito algo em torno de 20%, não deu certo, né? A terra acabou ficando compactada demais. Então, se utiliza, assim, digamos, pelo menos 50%, ou até mais 60%, de esterco, né? Não esterco de galinha, que é muito forte. Esterco de gado, ou alguma coisa já feita a compostagem, né? E mistura com folhas de árvore, assim, bem trituradinha com a terra, o suficiente para encher os copinhos. Aí, não deu problema de compactação e a semente brotou muito bem, né? Então, você vai resolvendo os problemas dessa forma. É... Só que...